De tudo que se vê e que se toca Nada me toca tanto como tu Da flor da pele até o céu da boca Do sul ao norte do teu corpo nu E eu te vejo e devoro e viajo e demoro Nas formas e no conteúdo E te adoro, e te adoro, e te adoro Mais que tudo que existe, que tudo, que tudo Trançando-se contigo que eu trancendo É quando eu vou além do que sou eu Trançando no teu corpo, nu crescendo Sinto o meu, eu continuava no teu Eu adentro, teu centro, eu vero, venero Me prendo, dali não descrudo Eu te quero, te quero, te quero Mais que tudo que existe, que tudo, que tudo Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero Me levantando principais É quando eu venho Além da tua voz e do teu gozo Só tem um som tão bom e nada mais É o do teu nome que é tão luminoso É a palavra que me agrada mais Eu murmuro esse nome e te chamo e te chamo Com o corpo do mar do teçudo E te amo, te amo, te amo mais que tudo que existe Que tudo, que tudo